Eu sempre morei fora, no interior, né? Então um dia eles me convidaram e disseram, não, vamos lá pra capital, e tal, e coisa. Dá uma passeada, né? Vem aí visitar, fica uma semana aí. De maneira que me convidaram pra fazer um programa, né? Vamos sair, passear e tal. E tal? E tal? Aqui eram dois, por isso que teve dois tal. Então eles me convidaram pra ir a Porto Alegre, né? Num bar noturno. Mas deu problema no carro, né? No meio da viagem, nós tava quase no bar. E eles, barra, não vamos poder ir. Mas, pô, tu veio lá do interior pra sair com a gente, vai sozinho, né, tio? Ali, ó, na esquina, ali. Eu disse, tá, mas não vão querer ajuda, não! Pode fazer essa festa, deixa que nós resolvemos, depois a gente chegar lá e ter em conta. De maneiras que eu fui, né? Cheguei lá na porta, olhei, escrito bar GLS. Eu olhei e pensei, tô no lugar certo. GLS, gaúcho louco de especial. Vou entrar, né? Entrei, quando eu entrei, por causa da minha beleza, já causei um impacto. O pessoal tudo virou a cabeça pra me olhar. Mas achei meio engraçado, né? Cheguei lá, uns homens de batom na boca. Brinco na orelha. Uns blush na bochecha. As mulheres turas de cabelinho curto. Camisa polo, cálcio de tergalo e pochete. Eu disse, bom, vou me sentar no cantinho aqui. Peguei uma mesa bem no canto, né, porque eu sei que eu chamo atenção, então vou ficar lá pro pessoal continuar dançando, né, não olhar pra mim. Aí tava sentado lá, daqui a pouco veio uma... Uma coisa, porque eu não sabia o que que era aquilo, né? Veio uma coisa que eu caminhava e falava e ele sentou do meu lado, né? Ele sentou e me perguntou, escuta, o que que tu é? Eu disse, eu sou Fagundes. Acordo todo dia, seis da manhã, servo um mate bem amargo, subo, dou milho para os porcos, para as galinhas, desço, tomo mais um mate bem amargo, subo, dou milho para os porcos, para as galinhas, desço, tomo mais um mate bem amargo, tomo meu banho, janto, tomo mais um mate bem amargo e vou dormir. E ela disse, legal, né? Aí eu perguntei, e tu, o que que tu é? Diz, ela, eu sou lésbica. Daí eu, lésbica? Ela é. Eu acordo pensando em mulher, tomo café pensando em mulher, vou trabalhar pensando em mulher, almoço pensando em mulher, volto pra casa pensando em mulher, tomo banho pensando em mulher, janto pensando em mulher e vou dormir pensando em mulher. Eu disse, legal. Passou-se uns 15 minutos, me veio um rapaz. Você sentou ao meu lado e me perguntou, escuta, o que que tu é? Eu disse, olha, até pouco tempo eu era o Fagundes, mas agora eu descobri que eu sou lésbico. De maneiras que nesse dia eu assumi, né? A minha lesbice... lesbice unidade. E não tenho preconceito nenhum, né, tio? Tô aí feliz. Até vou, talvez, me filiar no GLBT. Agora. Vocês viram que o violão já quase tem um arco-íris, né? Tem homenagem ao pessoal. Essa foi uma merda, né? Foi uma merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.